Quando o amor toca o coração Traz um sentimento maior que a paixão Basta um olhar, um toque e nada mais Pra fazer feliz como só você me faz Deus uniu as nossas vidas de uma vez E cada dia é o primeiro outra vez Como no primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor toca o coração O tempo para a vida vira uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar O tempo para a vida vira uma canção O tempo para a vida vira uma canção O tempo para a vida vira uma canção